E ser Deus, e isso é ser o cheiro de Espíritos esse cheiro de beijo, e isso é ser o melhor do que a paz passar essa mão para o futuro mas serás conseguimos entender o presente O Pentecoste é hoje O Senado é hoje E como o Papa disse Tem que ser em todos os dias Não podemos esperar Não também Até quase não também Para termos a dízimos E não precisamos Nos preocupar Se é um